Olá, eu vou apresentar o livro Trabalhadores do Mundo, Ensaios para uma História Global do Trabalho, de Marcel van der Linde. Esse livro foi publicado em 2013 pela editora do Unicamp e é uma tradução da versão em inglês, Works of the World, publicada em 2008. Marcel van der Linden é um dos principais nomes da história do trabalho no mundo e foi uma importante figura dentro do Instituto de História Social em Amsterdã, na Holanda. Por que eu vou apresentar esse livro? Porque ainda hoje ele é, talvez, a principal referência para entender o que é uma história global do trabalho. E o que que Marcel van der Linden entende como uma história global do trabalho? Para ele, essa é uma possibilidade de se contrapor a duas características que ele via como predominantes na historiografia do trabalho no Atlântico Norte. Que características são essas? Primeiro, a questão do eurocentrismo e, segundo, a questão do nacionalismo metodológico. O eurocentrismo como uma perspectiva de interpretar o sul a partir da perspectiva do norte, dos países centrais e, por outro lado, o nacionalismo e o nacionalismo metodológico como uma perspectiva que fundia sociedade e Estado, naturalizando justamente o Estado-nação. E, para o Marcel van der Linden, essa história global do trabalho, que é uma área de interesse, transnacional e transcontinental, né? Os estudos mostravam justamente que a classe trabalhadora, ela era mais complexa do que se podia encontrar, por exemplo, na perspectiva de Marx, que colocava que o trabalho assalariado livre era a forma de mercantilização verdadeiramente capitalista, né? E, segundo Marcel van der Linden, é possível encontrar, quando se amplia essa perspectiva, que o trabalho assalariado livre era apenas uma das classes ou semiclasses subalternas dentro do capitalismo. Então, o livro, ele é interessante, primeiro, né? Por propor essa ideia de que é necessário ampliar o olhar para a classe trabalhadora, né? Além do trabalho livre, para essas outras possibilidades de relações de relações de trabalho, de mercantilização do trabalho e, principalmente, eu acho, né? Por esse convite para uma perspectiva que transcinda, né? Desse olhar nacional, né? E que busque justamente as conexões e comparações, né? Eu acho que isso é um convite interessante e para todos e para todas as historiadoras do trabalho. E aí